Essa histeria em relação à Amazônia, em relação às queimadas, é um bom exemplo de como se desenvolve a guerra cultural, a guerra política em curso, que não se desenvolve apenas no Brasil, mas é um fenômeno global. Há muito tempo, a esquerda sequestrou pautas como o ambientalismo, como a pauta dos direitos humanos, que virou outra coisa a partir exatamente desse avanço da esquerda sobre o tema. Enfim, a esquerda faz isso por uma série de motivos. Talvez o mais óbvio é que o materialismo, que é a base do pensamento esquerdista, uma das suas derivações é o próprio marxismo, O materialismo gera uma falta de conexão das pessoas, já que elas necessitam, já que nós somos seres maiores, não só materiais, gera uma falta de conexão das pessoas com algo maior. E elas acabam encontrando esse algo maior, a perda da espiritualidade, da dimensão espiritual, através de temas como esse, como o ambientalismo. Eu estou defendendo o planeta Terra. Um bebê a gente pode matar com aborto, mas uma árvore não. Uma árvore a gente precisa defender, uma tartaruga, enfim. Então, esse ambientalismo bocó, que utiliza certas reações emocionais em relação à floresta, aos animais, ao meio ambiente, é algo usado como um instrumento para conseguir capturar o engajamento das pessoas. Hoje, na Europa, a esquerda é muito mais verde do que qualquer outra coisa, do que estar disposta a lutar por velhos chavões de luta de classes. Isso, basicamente, existe mais ainda no Brasil. A gente ainda tem uma esquerda mais soviética. Então, nós temos que entender esse contexto da utilização do ambientalismo, da utilização do próprio multiculturalismo, a ideia de que qualquer cultura, qualquer ideologia, ou mesmo qualquer religião é igualmente válida, igualmente importante, precisa ser defendida, desde que não seja qualquer religião cristã, qualquer coisa que não seja cultura judaica, que forma a base da nossa civilização, tem valor. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto é a percepção de que há a campanha midiática e global para atacar Bolsonaro desde o primeiro minuto, antes até mesmo das eleições. A mesmíssima coisa aconteceu com o Donald Trump e continua acontecendo. Por quê? Porque esses governos que surgem por conta da expressão popular mais conservadora, eles são a real ameaça para o projeto globalista. Qual é o projeto globalista? O projeto globalista envolve a destruição das soberanias nacionais para a criação de uma espécie de governo centralizado. É um governo cada vez mais poderoso, que destrói os países, os poderes locais, e tem a capacidade, então, de impor a sua mentalidade racionalista, materialista e assim por diante. Onde é que entra o Brasil nesse contexto? Há muito tempo, especialmente os europeus, mas não só eles, tem uma estratégia de destruição da soberania nacional através da tomada de território por dentro. Como é que é feita essa tomada de território por dentro? A criação de uma legislação que cria infinitas reservas, seja em reservas ambientais, reservas indígenas, reservas que são obrigatórias para propriedades privadas, chegando ao ponto de nós termos praticamente dois terços do país que não podem ser utilizados para qualquer atividade econômica como agricultura. O Brasil é uma potência agrícola com apenas 7,8% do seu território utilizado para a agricultura. Isso tudo dados da Embrapa. Então, nós temos dezenas, centenas de ONGs com a desculpa de defender o meio ambiente, especialmente na região da Bacia Amazônica, fazendo lobby, lutando sistematicamente para impedir que o país exerça soberania sobre certas áreas, porque o plano maior desse pessoal é transformar a Amazônia numa área aí sob cuidado internacional, retirar aí a soberania do Brasil em relação à Amazônia. E, obviamente, que Bolsonaro é o primeiro governo em décadas a se posicionar contra essa ideia, contra esse plano, inclusive dificultando o alcance de verbas a essas ONGs, que basicamente são ONGs que alimentam todo o ecossistema aí da esquerda. Então, a partir disso, nós temos um contra-ataque, contra-ataque principalmente midiático, nós temos a imprensa, de uma maneira geral, que eu chamo de extrema imprensa, como veículo dessa ideia de um projeto globalista de grandes sujeitos como o Macron, como o Merkel, controlando o mundo inteiro, não só a Europa, sujeitos que têm uma postura socialista, uma mentalidade de esquerda. Na melhor das hipóteses, ali, defende alguma liberdade econômica, mas dentro de um contexto de centralização de poder. E há uma campanha em curso contra o Brasil, contra especialmente o governo Bolsonaro. E aí se utiliza algo que acontece praticamente todos os anos, que é esse ciclo de queimadas, nessa época, por uma questão de ciclo aí de plantações, de clima mais seco, nós temos queimadas, mais queimadas na Amazônia, e não só na Amazônia, nós temos queimadas no Cerrado, no Cerrado elas são necessárias. Pelo INPE e pela própria NASA, essas queimadas estão dentro da média histórica, pelo menos para a parte brasileira aí da bacia amazônica, apesar de elas serem sempre significativas. E o lugar que realmente saiu do controle foi na Bolívia, onde nós temos um presidente que é um narcotraficante, que institucionalizou a plantação de coca, a exportação de cocaína, e praticamente liberou geral. As multas foram levadas a valores simbólicos, não há fiscalização, para aumentar a área de plantio da folha de coca, que vai se transformar em droga, inclusive vai alimentar aí todo o crime no Brasil e no resto do mundo, não só no Brasil. Só que, observem, ninguém, nenhum Macron da vida, nenhuma Merkel, que já se refere à Amazônia como nossa casa, nossa não é o território mais brasileiro, e querem resolver isso entre eles, como é que deve ser resolvido o problema, o suposto problema, ninguém fala nada contra o índio lá boliviano, que é um narcotraficante, que está colocando de pé um narco-estado, assim como a Venezuela é. Ninguém fala sobre o verdadeiro desastre ambiental que está acontecendo na Venezuela. Então, é tudo muito manipulado, é uma grande mentira, de fato, há um problema de devastação na Amazônia histórico, há um problema de queimadas que é histórico. Para vocês terem uma ideia, o maior ciclo de queimadas que nós tivemos na história amazônica, pelo menos que foi mensurada, foi de 2001 até 2008, se eu não me engano, foi muito acima da média. Exatamente nessa fase, quando nós tínhamos Lula, o PT na presidência, e não havia nenhuma movimentação internacional para chamar atenção para esse problema, ninguém falava absolutamente nada. Por quê? Porque existia um governo de esquerda no poder que estava alinhado com os globalistas, com esses objetivos de concentrar poder e acabar com as soberanias nacionais. Então, o que está acontecendo é basicamente isso. Nós temos aí um ato de guerra, sim, contra o Brasil. A guerra hoje é muito mais midiática, uma guerra, desde a época do Vietnã se falava, uma guerra por corações e mentes. E há, em curso, uma destruição da imagem do Brasil no exterior, que é ajudada essa operação toda pela mídia brasileira, que de maneira efusiva dá apoio a esse processo, porque também considera o governo Bolsonaro inepto para a sua visão ideológica, que é uma visão praticamente de extrema esquerda, por isso que é extrema imprensa. Então, todo brasileiro precisa saber que isso está acontecendo, precisa denunciar isso e precisa protestar contra isso. É uma verdadeira vergonha, é inaceitável que líderes como o Macron, como o Merkel, como o primeiro-ministro do Canadá, venham tratar um território brasileiro como se fosse território já deles e venham utilizar de fake news, de manipulações para levar adiante a sua agenda globalista. É isso, pessoal. Até mais.